Eu sou mendigão, mendigão, eu sou, tiro muito sarro de mim por causa disso, e é interessante que também assim, eu tô me abrindo aqui desnecessariamente, mas tudo bem Não, eu acho que a audiência vai gostar A audiência vai gostar, eu tenho essas coisas, tipo, eu não tenho vaidade com a roupa e aí faço um transplante capilar, quer dizer, eu não tenho padrão nenhum Mas é porque foi de graça Foi de graça Você teria feito se eu tivesse que pagar 20 mil? Mas nem, nem dois Então Não teria Mas eu, mas eu nunca sei, sabe que eu não, eu falo isso geralmente, eu sempre me ofereceram coisas E eu sempre fui contra Porque eu pensava assim, pô, quando eu não tinha dinheiro nenhum, não me ofereciam nada Agora que eu tenho condições de pagar, eu vou ficar devendo favor pras pessoas Mas aí eu relaxei ultimamente, eu falei, eu vou aceitar Vou pegar umas roupas, vou aceitar uns biscoitos pro meu cachorro Vou tomar umas picadas na cabeça Vou tomar uma picada na cabeça, vou fazer o que estão me oferecendo O que me manda eu faço, coleira do cachorro mandaram, mandaram comida Porque tem essas facilidades que as pessoas famosas Pode dar maneira, eu sei que essa palavra hoje em dia é meio pejorativa Mas que a gente tem umas certas facilidades pra economizar Sim, com certeza Mas eu sou bem criteriosa em relação ao que que eu mostro Porque eu fico pensando, poxa, se é uma marca que teria condições de bancar um patrocínio Pode me mandar o que for Já recebi celular, recebi aquela Alexa, recebi de tudo Eu não falo, eu pego pra mim e agradeço mentalmente Agradeço a Deus Agora, se é uma empreendedora, um empreendedor que eu sei que me segue Que viu os vídeos, criou o próprio negócio Empregou alguém e me manda aquilo tipo de coração Aí eu pego, faço propaganda, mostro, uso, visto E tipo, sempre que posso eu falo Porque aquela pessoa não teria condição E é uma forma também da gente ajudar o ecossistema Tipo, vamos transferir a renda a partir da nossa notoriedade Porque assim a gente consegue emprestar aquilo que a gente tem de melhor Agora, se a pessoa pode pagar Não necessariamente quer dizer que eu vou fazer também Mas é isso